Hoje iremos conhecer, gente, a esperança, muito confundida com o grilo e o gafanhoto. Pertence à família Tetigonida. Que é? Eu vou pegar aqui ela, gente. Inimigos naturais, os pássaros. Olha, pessoal, é da mesma ordem do gafanhoto, ó. Ordem ortóptera. Olha o jeito dela, ó, como é linda. O pessoal chama ela de esperança, né? Aparece muito em áreas verdes. Ela coloca os ovos nas plantas. Espero ter ajudado e até o próximo.